Só tem 22 aí Olha aí, pessoal, vovô é top Vovô até voa aí, amigos Vamos que vamos aí, pessoal Só tem 20 jogadores Só tem 20 jogadores Só tem 19 aí, pessoal Vamos que vamos aí, amigos Pra quem começou com 96 Tá bem demais aí, pessoal, a minha colocação Começou com 96 jogadores aí Não, não! Não, não! Olha o inimigo correndo do vovô, pessoal Ele ficou sabendo que o vovô Olha o tanto que tá correndo aí, amigos O inimigo tá correndo do vovô aí E aí, fraldinha! É o vovô aqui, amigão Não adianta correr, amigo Vou te buscar aí Vovô vai te buscar, meu amigo Olha o inimigo aí, pessoal O inimigo tá correndo aí Não adianta, inimigo Vovô vai te buscar aí, amigão Só tem 12, pessoal Olha o vovô aqui Olha aí Esse é o Superman É um dos melhores do jogo O vovô vai matar ele Fica olhando aí, pessoal Esse é o mais difícil O vovô vai matar ele aí O vovô matou e morreu, amigo Décima primeira, 11 Tá bom demais aí, pessoal Tô feliz aí Tá bom demais, né, amigos O vovô ficou em 11 aí É, vovô ficou em 11, amigos